Em situações emergenciais, nas quais encontros presenciais não são possíveis, as ferramentas tecnológicas podem nos auxiliar na continuidade de nossos trabalhos. Para isso, é necessário refletirmos sobre o nosso grupo de trabalho e sobre as características de cada membro, com o objetivo de acolher a todos em uma ferramenta com a qual todos se adaptem. Mas que ferramentas podemos utilizar? Como fazer a organização de uma reunião de trabalho? Quais os aspectos técnicos que precisam ser observados? Nós veremos essas e outras questões neste vídeo. O primeiro passo é verificar se você já tem registrado os trabalhos de todos do seu grupo de trabalho nos meios usuais. Por exemplo, já estão salvos na agenda do seu smartphone todos os contatos do grupo? Caso estejam, existe um grupo em algum aplicativo de mensagens instantâneas com a participação de todos? É importante formar um grupo nesses aplicativos para facilitar a comunicação de avisos urgentes. Também é preciso verificar se você já tem o endereço de e-mail de todos do grupo. O e-mail serve para o envio de documentos e troca de informações oficiais, que necessitem ser arquivadas, por exemplo. Nesse caso, dê preferência ao e-mail da UFPR, que agora conta com a parceria da Microsoft e que oferece inúmeros recursos com o pacote Office 365. Para realizar reuniões online, sugerimos as seguintes ferramentas Conferência Web, da RNP Os Jitsi, que é um software aberto e de código livre Ou o aplicativo Teams, que vem com o pacote do Office 365 e está disponível para toda a comunidade UFPR Para aprender mais sobre a utilização dessas ferramentas, fique de olho nos demais tutoriais que estamos disponibilizando nos canais da UFPR Dependendo do objetivo da reunião, você poderá escolher a plataforma adequada Muitas delas permitem o compartilhamento de slides, arquivos e até a produção de textos simultâneos com o grupo Primeiro, será importante que alguém do grupo se torne familiarizado com a ferramenta escolhida para que forneça auxílio aos demais usuários É importante também que o ambiente virtual no qual será realizada a reunião seja aberto com antecedência e que o link de acesso seja enviado previamente para o grupo Dessa forma, as pessoas podem acessar o ambiente da reunião online com calma e antecedência e os problemas podem ser solucionados antes do início oficial da reunião O acerto do horário da reunião deve ser realizado preferencialmente por e-mail utilizando recursos como agenda, nos quais essas informações ficam devidamente registradas Em uma reunião online, você estará recebendo uma grande quantidade de dados dos demais participantes como as imagens de câmeras de vídeo e os áudios dos microfones de todos Além de precisar enviar dados audiovisuais do seu computador para os outros Ou seja, é importante que você tenha uma conexão de internet estável Isso porque essa quantidade de dados pode resultar em travamentos constantes na transmissão ou mesmo na perda de conexão com a videoconferência O desempenho varia de acordo com o seu plano de internet Mas existem formas de tornar a sua conexão mais eficiente Observe algumas dicas Priorize o acesso por computadores conectados à rede por cabo Isso costuma oferecer mais velocidade e estabilidade de sinal do que uma conexão sem fio como por Wi-Fi Use a conexão wireless apenas se não for possível usar a rede de cabo Sinais de internet de redes 3G ou 4G de celulares têm a menor estabilidade dentre as opções e têm muito mais chances de trazer problemas de conexão Use apenas em último caso Sua velocidade de internet é dividida para cada tarefa realizada pelo seu computador que precise de conexão Portanto, não faça videoconferência enquanto realiza downloads ou utiliza serviços de streaming, por exemplo Ao conectar em uma sala com seu microfone habilitado o microfone vai captar tanto o som da sua voz quanto os demais sons ambientes Isso pode incluir os sons das vozes das outras pessoas presentes na reunião Caso você esteja escutando por caixas de som esses sons criam ruídos e ecos na sala de reunião Portanto, recomenda-se o uso de fones de ouvido para minimizar esse problema Caso não seja possível usar fones a maioria das salas oferece a possibilidade de silenciar o microfone Dessa forma, lembre sempre de desabilitar o seu e só habilitá-lo quando for preciso falar Até que todos estejam adaptados Nas primeiras reuniões poderão acontecer algumas dificuldades Mas não podemos desanimar, não é mesmo? Então, para fecharmos esse vídeo vejamos algumas dicas para o bom andamento das reuniões O primeiro ponto é sobre os horários das reuniões É importante fazer os primeiros agendamentos dentro do horário de trabalho no qual todos costumam se encontrar presencialmente Depois, se houver consenso no grupo é possível fazer reuniões em outros horários Também é preciso cuidar com o excesso de comunicação especialmente fora do horário do expediente de modo a não afetar a saúde mental do grupo É importante estar preparado para a reunião Ou seja, cuidar para estar em um ambiente silencioso e propício Animais de estimação podem participar desde que silenciosamente Outra dica importante é sempre ter um plano B É indispensável conhecer mais do que apenas uma ferramenta pois há chances de um site estar em manutenção, por exemplo e você não conseguir realizar a reunião Também, por isso, é recomendado ter o contato das pessoas em um aplicativo de mensagens para facilitar a comunicação em caso de mudança de plataforma Nesse vídeo, você conheceu ferramentas e dicas de como realizar reuniões online Não deixe de conferir outros vídeos sobre ferramentas disponíveis para a realização de trabalho remoto As informações desse vídeo são licenciadas em Creative Commons Cicibai NCSA Cicibai NCSA Música 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 Música